Olá amigos, aqui Eduardo Bolsonaro. Vocês devem estar acompanhando os últimos fatos sobre a possibilidade de eu ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Pois bem, essa possibilidade existe não pelo fato de eu ser um mero filho do presidente Jair Bolsonaro. Sou formado em Direito pela FRJ, advogado, concursado, passei na prova da OAB, escrivão de Polícia Federal, uma pós-graduação em economia, fala inglês, português e espanhol, tem uma vivência no mundo, já tive a oportunidade de viajar por boa parte dele e já fiz várias idas aos Estados Unidos, algumas a lazer e algumas também a trabalho. Mais recentemente fui num evento do Partido Republicano, que é um partido do presidente Donald Trump, no Mara Lago, um local famoso por sediar eventos pró-Donald Trump. Depois que o Jair Bolsonaro Bolsonaro foi eleito em dezembro, fiz uma rodada com dezenas de encontros, de encontros com investidores da área de energia, comerciantes, empresários, mercados financeiros, todos com possibilidade de investir seu dinheiro no Brasil. Então se a gente parar para reparar, se a gente somar isso tudo às viagens internacionais que eu fiz com o presidente Jair Bolsonaro e com a presidência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional aqui da Câmara, eu tenho um certo gabarito e é isso que me dá respaldo para essa possibilidade de nomeação. E é essa construção que também ajuda o presidente Trump a se dar também com o presidente Bolsonaro. Lembrando que em uma dessas idas aos Estados Unidos, cheguei a ser convidado pela Fox News para uma entrevista, onde eu passei a imagem do novo Brasil que está nascendo, um Brasil que não é socialista. Essa é uma das funções do embaixador, de vender a imagem do Brasil lá fora, de dizer que aqui não é somente a terra da caipirinha, do samba, do carnaval e do futebol, que é terra de pessoa trabalhadora, é terra de gente honesta, que honra a sua palavra, enfim, para dar uma nova cara para o Brasil. É por isso também que é muito bem-vindo, jovens, pessoas da minha geração estão chegando agora ao poder, estão ocupando o cargo-chave, seja na iniciativa privada, seja no setor público, e isso tudo é chegado o momento. Tanto que não é só o presidente Jair Bolsonaro que cogita enviar o seu filho para ser embaixador nos Estados Unidos. Matérias da imprensa estão dizendo que o presidente Donald Trump está fazendo a mesma cogitação de enviar o seu filho Eric Trump para a embaixada aqui no Brasil. Vale lembrar também que o presidente Donald Trump fez um elogio público a mim, quebrando um protocolo durante o evento na Casa Branca, para falar bem do bom papel internacional que eu venho desenvolvendo. Isso aí realmente não é querendo me gabar, mas não é um fato para muitas pessoas. Eu, pessoalmente, desconheço um outro brasileiro que tenha tido tamanha honra de receber esse elogio da pessoa mais poderosa do mundo. Também, fruto dessa relação próxima com os norte-americanos, a gente está quase em vias de fechar a vinda do CPEC, que é o maior evento conservador do mundo, realizado nos Estados Unidos, para aqui para o Brasil. Então veja que são frutos que nascem com essas relações e podem ser muitos maiores. Acordos na área de segurança, para coibir o tráfico de drogas, o tráfico de pessoas, tecnologia, para além da questão da base de Alcântara, não há um acordo de salvaguardas tecnológicos. Enfim, há uma possibilidade imensa da gente conseguir melhorar e colocar em outro patamar as relações entre os Estados Unidos, que é a maior potência econômica, a maior potência mundial do planeta Terra, com o Brasil. Aqui no Congresso, eu sou apenas mais um dentre os 513 deputados federais. Lá fora, eu serei o Brasil no exterior. Eu seria a pessoa que vai continuar honrando o seu voto, empenhado em uma outra missão, mas uma missão em favor do Brasil também. Não estou indo para lá para passear como outros políticos fizeram, que abandonaram os seus mandatos sem dar qualquer satisfação e passaram a viver no exterior. Eu estou indo para lá para trabalhar, para representar o Brasil e certamente aqueles que me confiaram o seu voto também sentirão orgulho do meu papel desempenhado lá no exterior, caso venha a se confirmar essa possibilidade. E esse posto de embaixador é um cargo estratégico. Lá nos Estados Unidos, a gente vai ter acesso direto a tudo o que ocorre na ONU, na OEA, em diversos outros organismos internacionais. Tem até a matéria da Folha falando que a mera possibilidade de eu ir para os Estados Unidos está causando desconforto em alguns diplomatas. O que será, né? Que perigo que eu represento para esse tipo de pessoa. O que será que eles andam fazendo que eu não posso reportar diretamente ao presidente da República? Eles sabem que eu tenho acesso direto ao presidente, basta eu passar a mão no telefone e ligar que eu consigo reportar para ele qualquer coisa de errado que esteja acontecendo lá no exterior. Inclusive, esse é um dos principais papéis do embaixador, colocar em contato os dois governos. E certamente, além da minha boa entrada junto ao presidente do Brasil, os bons contatos que eu tenho junto ao Trump, aos seus filhos, ao governo da Casa Branca, também colocariam essa relação nesse patamar de um contato direto, onde qualquer tipo de dúvida poderia ser resolvida numa questão de estalar de dedos. Essa relação de maneira tão direta, esse contato tão próximo, pode ajudar, por exemplo, na resolução do problema da Venezuela, que vive uma ditadura e os seus nacionais já não conseguem, de maneira sozinhos, sair das garras da narcoditadura de Maduro. Então, é mais uma possibilidade, é mais uma melhoria que pode vir com essa minha nomeação para o cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Quem me conhece sabe que eu não trabalho pensando na reeleição e eu não trabalho atrás de aplausos. Eu aceito as críticas, eu sei que tem muita gente de boa fé tecendo críticas, alguma delas com bons fundamentos. Mas podem confiar, eu não vou decepcionar vocês caso essa possibilidade venha a se concretizar. Eu vou continuar servindo o Brasil, continuar honrando aquelas pessoas que nos apoiam, só que nos Estados Unidos, levando a imagem das mudanças que acontecem no Brasil, no exterior. Ninguém merece ter como porta-voz nacional alguns tipos de deputados que realmente, esses sim, viraram as costas para a nação e tentam ter uma vida confortável lá fora. O meu compromisso é com você. Você pode confiar. Eu vou desempenhar essa missão da melhor maneira possível, caso ela venha a se concretizar. Um grande abraço. Fiquem com Deus.